Como é que eu posso cobrar melhor pelo meu trabalho? Como é que eu posso receber melhor pelo trabalho que eu faço? Esse é um dos temas que caem, caem muito dentro das redes sociais, nas perguntas que as pessoas fazem e chega muito também via e-mail. As pessoas sempre perguntando, ah, eu gostaria de cobrar melhor pelo meu trabalho, ah, eu queria ter ganhos melhores, como é que eu faço para ter ganho melhor e etc. Uma vez que a gente trabalha na formação de profissionais, uma vez que a gente trabalha formando terapeutas, formando consteladores, as pessoas sempre ficam em dúvida, ah, será que dá para ganhar bem? Será que dá para, de fato, levar uma vida X, Y? Será que eu consigo isso? Será que eu consigo aquilo? Então tem algumas coisas que eu quero trazer nesse vídeo hoje, que é para a sua reflexão. Você sabe que sempre que eu entro aqui eu trago um ponto de reflexão, um ou mais pontos de reflexão que talvez sejam muito importantes para que você encontre respostas para isso. E as respostas para isso começam dentro de um aspecto que eu quero trazer inicial, que é o seguinte, nós, seres humanos, somos seres extremamente subjetivos. Nós não somos objetivos, nós somos seres extremamente subjetivos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem um lado que é bom e tem um lado que é ruim. Qual é o lado que é bom? O fato da gente ser tão subjetivo é que nos dá a chance de ter uma profissão tão boa como essa que é ser terapeuta. Sim, porque o terapeuta é aquele que nos ajuda a entender a nossa subjetividade, a entender de onde vem essa subjetividade nossa e como é que nós podemos lidar com ela. Qual é a representação que a gente dá dentro de vários elementos. E aqui é que começa algo importante para você, como começa algo importante para o seu cliente e começou algo importante para mim. Eu quero te contar uma história, rapidinho, que tem a ver com essas canetinhas aqui. Primeiro deixa eu te mostrar aqui. Essa aqui é a caixa da canetinha e essas daqui são as canetinhas. Eu sempre digo para as pessoas que isso daqui é uma das coisas mais lindas que já foram inventadas até hoje. São as canetinhas Silva Pen. E essa daqui é a caixinha dela. É uma caixinha super simples. As canetinhas são super simples. E eu trago isso até hoje com muito carinho. Eu ganhei essa caixinha aqui dos meus alunos. E eu trago essa caixinha com muito, mas muito carinho mesmo. Mas trago principalmente a história ligada a ela. Houve um momento na minha vida em que a gente não tinha condições de fazer absolutamente nada. Eu venho de uma família de poucos recursos. E a gente não tinha condição de nada. E meu sonho, talvez o meu grande sonho fosse esse, de ter uma canetinha Silva Pen. Mas por que eu estou te falando isso? Lógico que tem uma série de outras histórias ligadas a isso. Eu venci, fiz um monte de coisa, etc. Mas hoje eu percebo que tem muita coisa ligada exatamente a isso. Eu venho dessa história difícil. A gente não tinha material escolar. O material escolar que a gente ia pegar era distribuído na caixa, na famosa caixa. Que, na verdade, era você ir na secretaria da escola e eles te entregavam caderno, te entregavam caneta, lápis, etc. Era isso que eu tinha. E muitas vezes, para pagar, sabe o que eu usava para pagar? Miolo de pão. Era isso que eu usava para pagar. Eu não sei se você já passou por isso ou não, ou talvez nunca nem tenha ouvido falar sobre isso, ou talvez se lembre de coisas semelhantes aí. Agora, o que isso tem a ver com a história que eu estou te trazendo e essa subjetividade toda? Veja, lá atrás, uma das coisas que ficaram marcadas para mim, que ficaram registradas em mim, era algo do tipo, eu não tenho direito, eu não pertenço, eu não tenho direito, eu não posso. Todo mundo pode, mas eu não posso. Eu me lembro sempre o seguinte, eu saía para o intervalo e até hoje, cada vez que eu abro uma fantaúva, nossa, eu me reporto aquele momento lá. É importante para mim falar sobre isso, é importante para mim citar sobre isso, porque houve um momento em que isso já era muito difícil. Não importa o trabalho que você venha fazer. Quando eu ia colocar um valor no meu trabalho, e aqui tem uma diferença que eu quero trazer para você também. Quando eu ia colocar um valor no meu trabalho, eu achava que não tinha valor. Se eu não consigo ter uma percepção de valor sobre o meu trabalho, como é que eu vou passar essa percepção de valor para outras pessoas? E não é uma questão de preço, não é uma tabela, não é o preço em si, entende? É o valor. O que você precisa passar para as pessoas é uma percepção de valor. Que ela perceba o quanto aquilo é importante para ela, o quanto aquilo faz diferença na vida dela, o quanto ela precisa daquilo para que ela possa se equilibrar. Não importa o que você faça. Eu não sei qual é a sua linha terapêutica. Eu não sei se você vem da medicina ervédica, se talvez você trabalhe com taru, ou reiki, ou mesmo atendimento em costórios. Eu não sei efetivamente o que é que você faz. Mas eu sei que inicialmente, para onde você deve olhar? Como é que você consegue construir uma percepção de valor? Muitas pessoas vão dar um valor no trabalho delas, elas dizem assim, olha, eu queria te dizer o seguinte, a minha consulta custa X, mas você vê aí, se não der para você, aí a gente já vê. Como? Na verdade, você tem que dizer sempre do quanto aquilo vai trazer de benefício para a pessoa. Porque ela não está atrás de preço. Pode acreditar. Lógico que o preço conta, conta. Lógico que conta muito. Então, você dar uma condição para ela, vai ser muito bom. Mas o que conta mais é que ela possa perceber o valor que existe no seu trabalho. E essa percepção de valor, ela só vai nascer, frutificar e crescer. Essa condição de passar essa percepção de valor, a partir do momento que você tiver trabalhado, essas questões que são tão fundamentais, que são internas e que muitas vezes nos impedem de realizar algo. Então, eu queria o seguinte, que você fizesse um grande exercício. O exercício é que você, quando você pensa no valor do seu trabalho, que não é preço, é valor, qual é o primeiro pensamento que vem? Esse pensamento, certamente, vai te levar para um momento. Um momento onde talvez exista um bloqueio, algo ligado a essa questão. Uma questão de que talvez você sinta menos, talvez você se sinta incapaz perante outras pessoas. Isso pode nascer de várias formas. A falta de uma formação, talvez superior, a falta de uma condição social adequada. Não importa o que seja, mas tem um bloqueio que talvez esteja impedindo você de realizar o teu trabalho. E você tem que lembrar sempre o seguinte, teu trabalho é extremamente importante. E por que é importante? Porque sempre haverá alguém que valorizará o seu trabalho. Mas a valorização só crescerá na medida em que você conseguir crescer com isso internamente. Então, é necessário que você trabalhe essas questões antes. Vou deixar duas playlists para você aí. E eu espero que este vídeo te ajude a encontrar o valor do seu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Um grande abraço. Um grande abraço.